Ser uma blogueira de sucesso é totalmente diferente do que as pessoas dizem, sabe? Não é só glamour, viagens, linha própria, donas marcas E nem é só o lance também de achar que tá influenciando as pessoas E ficar fingindo nas redes sociais que não paga boletos Menina Andressa Queira está aqui pra provar que não é só isso A postura de uma blogueira com o público conta bastante Tem que arrasar nas makes, tem que arrasar nas resenhas Tem que ter o filho do Instagram perfeito Porque é lá onde eu entro o meu ego Qual a palavra que te define? Paciência Eu gosto muito de abordar nas minhas redes sociais a questão do empoderamento e da autoaceitação Não é que eu quero fazer a coach, tá? Tô querendo dizer é que blogueira não é só futilidade A atitude conta muito, viu? É por isso que as pessoas gostam de mim Eu sou verdadeira em tudo que eu faço Edu e Fih, estou eu aqui com 24 aninhos nesta Brasília seca, árida, quente, igual o cu de satanás Arrasando nas makes, nas perguntas, nas fotos Porque perfeição é o que me define Ué, não era paciência? Cala a boca! É por isso que eu mereço ser a próxima blogueira de sucesso Pelo Corrida das Blogueiras Temporada 2 Ai, me empolguei